O Ministério da Justiça quer saber quais são as dificuldades enfrentadas pelos quase 4.500 refugiados de várias nacionalidades que vivem no país. Para isso, uma pesquisa está sendo feita e deve ficar pronta em um ano e meio. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldilei. O estudo deve identificar os problemas e avaliar o alcance das ações de apoio do governo federal para a integração dos refugiados na sociedade brasileira. Quem vai nos explicar mais sobre o assunto é o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão. Boa noite, secretário. O que motivou essa pesquisa? O Brasil vive uma situação privilegiada em termos de atratividade internacional. Nós vivemos um momento onde há uma elevação do número de solicitantes de refúgio no Brasil e, do mesmo modo, também uma elevação do número de pessoas que preferem e pretendem construir o seu novo projeto de vida dentro do nosso país, constituir um novo lar e aqui constituir, portanto, uma residência permanente. Se no passado éramos nós quem buscávamos nos países centrais a oportunidade de uma nova vida, hoje são pessoas de todos os cantos do mundo que buscam no Brasil essas novas oportunidades e essa possibilidade de um novo lar. Isso exige de nós a possibilidade, a exigência de nós elaborarmos estatísticas mais rigorosas em torno da presença do estrangeiro dentro do país até para que isso possa qualificar a formulação das novas políticas públicas do Brasil. Como que ela vai ser realizada? Que tipo de informação vai ser obtida? O nosso convênio com o IPEA prevê dois objetos centrais. O primeiro deles, um mapeamento do perfil sócio-profissional dos refugiados no país. Onde eles estão? Como vivem? Quais as relações que eles estabelecem? Quais são as necessidades de integração, seja no âmbito cultural, no âmbito social, de apoio, de assistência psicológica ou de assistência social que, eventualmente, eles necessitam? E, portanto, essa estatística, esse mapeamento desse perfil nos ajudará a formular um conjunto de serviços e esse é o segundo objeto do convênio, que poderão ser elaborados e implementados como, por exemplo, uma rede nacional de apoio ao migrante que dê conta das principais necessidades e das principais ações governamentais em termos de prestação de serviços públicos. Obrigada, secretário nacional de Justiça Paulo Abrão, pela entrevista.